Uganda encerrou nesta segunda-feira o mais longo fechamento de escolas registrado no mundo, ordenando que milhões de estudantes voltem às aulas depois de quase dois anos. Cerca de 15 milhões de alunos ugandeses não frequentam a escola desde março de 2020, quando as instituições de ensino fecharam as portas devido à pandemia da covid-19. O ministro da Educação, John Minyungo, afirmou que todos os alunos retomarão os estudos um ano acima do nível em que estavam quando as escolas deixaram de funcionar. Ficamos dois anos sem ir à escola, mas agora estou muito feliz em ver meus filhos voltando, em ver as crianças de volta e em receber seus amigos. Eles estavam com saudades. Estou feliz porque senti a falta dos meus professores e de estudar. Grupos de defesa dos direitos das crianças criticaram a decisão de manter as escolas parcial ou totalmente fechadas por 83 semanas, a suspensão mais longa registrada em todo o mundo durante a pandemia. A ONG Save the Children advertiu que os alunos terão dificuldades de adaptação e que nas próximas semanas pode haver um alto índice de evasão. O Uganda acumula mais de 153 mil casos e 3.339 mortes. O mundo do 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 mundo do